Fala galera, aqui é o Luiz e hoje também vai me dar mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje então, vamos para os últimos 5 jogadores do Top 50 FIFA 16 Aí escolheu, nós não temos mais como mudar Esses aí são os melhores jogadores provavelmente do FIFA 16 E todo mundo vai penar muito para tirar no pack Já sabem que quem me ajudou nessa série aqui é o Junior Lima Design Que ele faz as montagens para a gente poder fazer essa comparação em vídeo E claro, siga a gente no Twitter e nas outras redes sociais que vão estar na descrição do vídeo É por lá, a gente avisa as novidades quando tem vídeo novo, quando tem uma live stream rolando Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos e veja a playlist do canal Que tem todos os vídeos anteriores dessa série aqui, né? No Top 50 no caso Robin mantendo o seu 90 de overall, teve uma temporada sensacional no Bayern Ele teve uma Copa do Mundo muito boa e continuou aí nessa temporada com o Bayern Ele baixou alguns status infelizmente, um de pace, um de passe Ficou com o mesmo físico, mesmo chute, mesmo drible Mas a cartinha dele vai continuar, claro, sendo sensacional Os melhores meia-direita do mundo, se não o melhor Neuer em quarto lugar vai continuar sendo o melhor goleiro do FIFA Pelo menos, né? Ele teve uma pequena troca Perdeu dois de dive, né? Que é o salto E ganhou dois de manejo, que é o handing E também perdeu um de kick, mas kick, né? Quem se importa com o kick do Neuer? Sendo que o cara tem 90 de posicionamento e 85 de salto E os três melhores jogadores do mundo estão na Liga BBVA, na Liga Espanhola Vamos começar por eles, Soares, que teve um upgrade de 89 para 90 Merecido, os melhores jogadores do mundo com certeza Perdeu um de pace, aumentou um de chute Ficou com o mesmo físico, mesmo passe, mesma defesa, mesmo drible Só teve essa troca, mas ele aumentou o overall Eu acho que ele poderia ter aumentado o chute E ter continuado com o mesmo pace O passe também devia ter aumentado, na minha opinião E o segundo vai continuar sendo o Cristiano Ronaldo Quando a gente pensou no ano passado Cristiano Ronaldo ia vir com o overall maior que o Messi E aí baixa o overall do Messi Mas também baixa o overall do Cristiano Ronaldo É pra acabar, né, EA? Nesse ano ele aumentou o overall, mas ele perdeu o status Como tá, né, de costume da EA E dessa vez não foi em um Foi em basicamente todos Pace, drible, passe Perdeu o físico também E eu não compreendo, não compreendo Por que não aumentou um pouco do chute dele? Ele foi o cara que mais marcou lá na Liga BBVA Por que não aumentou o chute dele? Mano, EA, velho EA, I don't understand you E tá lá, em primeiríssimo lugar Messi, que vai vir de ponta direita A posição que ele jogou esse ano todo, né Eu acho que sim, ele deve ser o melhor do FIFA Porque atualmente ele é o melhor do mundo Não vou desmerecer o Cristiano Ronaldo Ele mereceu aqueles dois anos seguidos de melhor do mundo Só que o Messi também se machucou, né, nesse tempo bastante Então o Ronaldo teve uma vantagem Mas o Messi agora tá com 94 novamente Ele perdeu um ano passado E voltou a ter os 94 Perdeu status, né Messi, um de pace, um de chute Ele perdeu também um de drible Não sei o que ele tá querendo fazer Acho que ela só diminuiu o status Pra quando tiver alguma cartinha especial Poder aumentar mais Só isso que eu posso falar, mano Não tem outra justificativa Pra os caras aumentarem de overall E perder status Mas então é isso aí, gurujadinha Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Fizemos aí 10 episódios dessa série No top 50 do FIFA 16 Falando bem certinho pra vocês tudo Comparando com as imagens Obrigado ao Junior Lima novamente Por sempre tá me ajudando a fazer essa série Sem os designers dele Com certeza não seria a mesma coisa É bem bacana mostrar pra vocês na imagem Não é só a nova cartinha Mostrar a anterior, né Pra gente comparar O like de vocês ajuda muito Então se você puder deixar o seu Eu agradeço de coração Também se inscreva no canal Se você não tava inscrito Redo social está aqui embaixo A minha é do Junão Pra você não seguir e saber Quando tá acontecendo alguma novidade Quando eu sou outro vídeo novo Ou quando começa a minha stream É pro like o aviso E eu acho que é isso Grande abraço do Luiz Like Se inscreva E comente o que você achou E até o próximo vídeo Que sim Ele aumentou 2 de overall Após uma temporada muito boa dele E os status? Vai tomar no cu, yei Vagabunda Vagabunda Como se não aumenta os status nem mais? Véio, não dá pra entender, velho O menino do Neymar Ele aumenta 2 de overall Porque ele merece Jogou muito, mano Jogou muito mesmo E os status?